Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a vocês todos que fizeram com que esse canal ultrapassasse a marca aí dos 100 mil inscritos, tá? Muito obrigada! Eu não tenho postado vídeos aqui com tanta frequência como antigamente, mas mesmo assim o canal continua crescendo e é graças a vocês que divulgam o trabalho, que prestigiam, que deixam os likes, que deixam os comentários. Mesmo vocês que vêm aqui comentar a pedido de alguns dos meus desafetos, não tem problema, podem deixar aí os comentários de vocês que o pessoal aqui responde e eu me divirto muito com as respostas daqueles que realmente entendem o propósito desse canal, tá bom? Aqui o jogo é livre, eu não censuro ninguém, nem mesmo aqueles que vêm aqui me xingar, tá? E eu acho que é justamente por isso que esse canal tem crescido, porque as pessoas cada vez mais querem ouvir aqueles que se expressam com autenticidade sem discursos feitos e previsíveis. E essa é a ideia. Eu não ganho absolutamente nada de ninguém, eu simplesmente fico muito contente em poder compartilhar algumas das coisas que são importantes pra mim com o público que resolveu seguir esse canal. E uma dessas coisas são as várias obras que me ajudam a pensar um pouco melhor essa maluquice caótica que é o mundo pra eu tentar acertar e aparar a minha ignorância, que sempre vai ser maior do que o pouco que eu sei, mas ainda assim ela pode ser o tempo todo corrigida. E uma coisa que é engraçada é que todos os esquerdistas, em especial vários antifas, eles já disseram pra alguém vai estudar história, vocês não conhecem história e ai seu fascista. E o que é engraçadíssimo é que hoje eu quero dar um argumento pra você meu querido seguidor, pra você poder jogar na cara desse antifa que quem tem que estudar história é ele. Marxismo, fascismo e totalitarismo. Capítulos na história intelectual do radicalismo. Esse livro do James Gregor acaba de ser publicado pela videoeditorial e vai fazer um bem imenso para o debate público brasileiro. Por quê? Bom, muitos de vocês sabem que o termo fascista, o termo fascismo, ele é usado à torta e à direita pela esquerda pra taxar qualquer tipo de movimento antissocialista, antiesquerdista, ante todas essas etiquetas idiotas que os progressistas tentam fazer parecer democráticos, taxar tudo isso de algo negativo na política. A ideia é o seguinte, existe a esquerda progressista e existe quem é contra a democracia. E quem é contra a democracia é fascista, tá? Esse conjunto de narrativas, essas frases feitas, a facilidade com que tantas pessoas na imprensa, em conselhos editoriais e na universidade nem se fala usam esses termos, tem uma longa história. E essa é a história que esse autor tenta recuperar nessa obra, tá? Mas é uma obra, do ponto de vista acadêmico, absolutamente fantástica. Porque ela mostra não apenas como que os próprios defensores da União Soviética, os propagandistas da União Soviética, num primeiro momento, associaram o termo fascismo aos seus adversários políticos. Mas, ao mesmo tempo, na própria comunidade acadêmica, que nunca quis entender a União Soviética como algo antidemocrático, como algo radicalmente totalitário, nesses meios universitários, também se deixou de lado a expressão totalitarismo para falar, justamente, do que foi União Soviética, Mussolini, Hitler e aqueles regimes todos simpatizantes, como a gente teve aqui o do Getúlio Vargas, né? Franco na Espanha, Salazar em Portugal, todos esses regimes que se inspiraram do totalitarismo, tá? Todas essas modalidades do totalitarismo ou suas cópias. Tudo isso, na verdade, tem uma inspiração comum. E essa inspiração comum é o marxismo ou, mais anteriormente, é o próprio hegelianismo, como no caso do Gentili, que inspira o fascismo italiano. Então, na verdade, essa obra, ela faz uma recapitulação da história mesma, do surgimento dos vários tipos de fascismo que acometeram, porque esse é o termo, o começo do século XX. O autor, de maneira muito eficiente, demonstra tanto que as raízes teóricas de tudo isso que a gente chama de fascismo e do que a gente chama de marxismo, na verdade, são comuns. E, nesse sentido, ele acaba nos ajudando a desarmar completamente qualquer pessoa que use o discurso de que algo que é contra o progressismo seja antidemocrático. O tempo todo a gente vê as pessoas taxando de fascistas aqueles que são contrários ao progressismo. A gente vê uma identificação entre conservadores e fascistas. Qualquer pessoa que defenda princípios clássicos do conservadorismo são taxadas de fascistas, sendo que os conservadores prezam a democracia. E, no seio da tradição conservadora, a gente tem, inclusive, uma doutrina que é chamada de distributismo, que foi defendida por Chesterton pelo próprio Fulton Sheen, que eu, outro dia, mencionei aqui no livro Justiça e Caridade. Enfim, ou seja, no seio da tradição conservadora, você tem uma defesa muito veemente da democracia. Como eu já falei anteriormente, e não só nesse canal como em outros meios de comunicação, a própria democracia moderna tem como uma de suas inspirações o sistema de organização interna calvinista. De maneira que a cultura cristã, além de ter fornecido os princípios civilizacionais do Ocidente, ela também, ao longo de sua história, forneceu até modelos para a consolidação da democracia no Ocidente. Então, quando a gente fala de democracia no Ocidente e a gente quer excluir a tradição conservadora, a gente está cometendo um erro muito feio, um erro muito grave. Mas é justamente esse erro que os progressistas procuram destilar por aí. Ou por ignorância, ou simplesmente por repetir frases feitas que foram ficando aí nos meios de comunicação. Esse livro é aquele que nos permite ter todos os argumentos e fazer toda a revisão bibliográfica que nos ajuda a desfazer esses erros e saber porque é que todos eles estão errados. Quando a gente salva o marxismo de ter sido inspiração também para todas as formas de fascismo, e vamos pensar muito simplesmente, né? Se a gente colocar, usar a etiqueta, usar a designação totalitarismo, ficaria mais fácil. Quando a gente entende que o marxismo está na raiz do totalitarismo, a esquerda acaba não tendo a chance de lavar os seus crimes. Quando a gente separa as duas coisas, não, o marxismo não tem nada a ver com os totalitarismos do século XX, isso é tudo fascismo, a gente continua tendo a possibilidade, e isso é algo que se faz muito, inclusive na imprensa brasileira, de lavar os crimes da esquerda. Porque você diz, não, Marx não tem nada a ver com isso. Socialismo não tem nada a ver com isso. Socialismo iria para uma democracia. Os totalitarismos ali... O Stalin foi um ditador sozinho, imagina, isso não tem nada a ver com Marx. O problema é que Cuba, Fidel Castro, eles não puseram em prática, de fato, o que o marxismo preconizava. E aí, quando a gente lê um estudo como esse, que demonstra que o próprio fascismo do Mussolini, e várias outras formas, tem sim a sua inspiração inicial no marxismo, e demonstra, ao longo da história, como os teóricos revisaram o marxismo, os teóricos que inspiraram os vários fascismos de que o século XX foi testemunha, quando a gente observa isso, fica muito claro porque que toda a esquerda tem a obrigação de separar as duas coisas. É impossível você ver virtude em qualquer tipo de totalitarismo. E a característica da esquerda progressista é se vender como a única depositária da virtude. Tanto que é por isso que os tais dos iluministros, como a gente repete o tempo todo, eles se veem na missão de fazer o bem para que a sociedade progrida. Porque a sociedade sozinha, ela pode cair nesse reacionarismo fascista que leva ao mal e antidemocrático. A gente percebe, inclusive, todas as estratégias que são utilizadas para se dissociar o marxismo do fascismo. Mas nesta obra, e eu vou mostrar ela de novo aqui para vocês, tá? Fica muito claro que não. São, de fato, capítulos comuns de uma mesma história. História essa, segundo o próprio autor, história intelectual do radicalismo, tá? Então, essa é uma indicação muito importante que eu faço nessa semana que está da livraria. Porque é o seguinte, a gente tem aí vários antifas, vários esquerdistas, rasteiros, que não conhecem nada de história, jogando na cara dos conservadores, daqueles que eles chamam de fascistas, vai estudar história. Então, hoje eu queria dizer para você, você que é um antifa, você que acha que defende a democracia, batendo naqueles que você chama de fascistas, querido, vá estudar história. Ó, não é tão longo assim o livro. Você lê rapidinho, é muito bem escrito, muito bem documentado, muito prestigiado na comunidade acadêmica internacional esse estudo. Porque isso aqui não é um livro de opinião, né? Você só tem opinião. Isso aqui é uma obra bem fundamentada, que vai até as fontes e que se curva a realidade. É um misto de competência teórica e respeito à verdade, tá? Por isso que essa obra é importante. Então, antes de você achar que são os outros que devem estudar história, é você que deve estudar. Porque o seu comportamento antifa é de um fascista. Então, quando você se autodesigna antifascista, na verdade, você é apenas mais uma contradição tola. Os conservadores sempre prezaram pela defesa da democracia. E justamente por isso que vocês querem dizer, né? Que os conservadores são antidemocráticos. Porque talvez o que vocês defendam mesmo seja uma tentativa de implementação do Estado totalitário. Agora, se não é isso que vocês defendem, se esclareçam um pouco melhor e descubram que esse socialismo, esse progressismo que vocês consideram tão virtuoso, ou no mínimo o depositário da virtude, essa defesa de um Estado ético que faz com que todo indivíduo tenha sua liberdade garantida, justamente essa ideologia, que é a do radicalismo político, ela está na origem das piores atrocidades que já foram cometidas aí ao longo do século XX, tá? Existe um outro ensaio que eu vivo recomendando, que é o Racionalismo da Política, do Michael Wilkshire. Na verdade, esse ensaio filosófico é uma brilhante inspiração inicial para quem vai ler esse livro. Porque quando eu peguei esse livro, o tempo todo eu pensei no livro do Michael Wilkshire, o Racionalismo na Política. Por quê? Porque esses capítulos na história intelectual do radicalismo são justamente essa perversão chamada Racionalismo na Política. A tentativa de você encontrar uma fórmula, e uma fórmula inclusive perfeita, de virtude para aplicar ao mundo via Estado. Então, você teria um modelo político que tornasse a vida em sociedade boa, sem dores, perfeita. Você teria um Estado que transformasse cada indivíduo em algo adequado. É nesse nível que a loucura chega. Então, essa exigência de virtude que está na origem do radicalismo político, e que vocês antifas têm o tempo todo e que vocês antifas esbanjam na cara dura, né? Tudo isso, na verdade, gera dor, monstruosidade, distorção e uma sociedade totalmente desequilibrada. Se vocês não acreditam nisso ainda, respirem fundo e deem uma olhadinha nessa obra. Depois vocês voltam aqui e deixem seus comentários mal criados. Mas, por favor, venham com argumentos. Porque se vocês vierem com xingamentos, eu não vou ligar. Eu vou continuar aqui, fazendo o meu trabalho, divulgando obras que permitam que as pessoas sejam realmente livres, e não que elas sejam doutrinadas por meia dúzia de slogans. Você que quer, procura a verdade e a liberdade e não meia dúzia de slogans, uma indicação literária legal que eu deixo pra você nessa semana, mais uma vez, é esse livro aqui. Tá muito especial, muito legal, bem escrito, rápido de ler, cheio de referências históricas e com uma bibliografia extraordinária. Você que gosta de política, não pode perder. Mais uma vez, muito obrigada aos 100 mil inscritos. Na descrição tá aí o link pra quem quiser comprá-lo na minha livraria. Se você quiser comprar outro lugar também, fique livre, sinta-se à vontade. Beleza? Por hoje era isso. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.